No início dessa semana, o Renato publicou um vídeo aqui no canal, que você pode inclusive assistir clicando no card aqui em cima do vídeo, em que ele fala sobre como a saída de Nate Diaz esvaziou a programação do UFC 262. E é verdade que pra nós aqui no Brasil, a expectativa pra ver Charles Dubronx vs Michael Chandler é alta, mas nos Estados Unidos é inegável que é no chamariz e tanto ter Nate Diaz, tanto pra venda de ingressos, quanto pra venda de pay-per-view. Olha só, foi só nessa semana que o UFC 262 passou os dois cards seguintes, o 263 e o 264, nas métricas de busca e redes sociais. Até então, na média geral, os cards de junho e julho seguem na frente. E você mesmo deve ter notado que essa foi uma promoção mais fria, digamos assim, sem aquele volume todo de conteúdo, notícias pra lá e pra cá, aspas das estrelas, aqueles vídeos promocionais que antecedem a luta e etc. E aí eu me pus a pensar, ok, essa é a situação, mas o que dá pra fazer diante disso? E a resposta, parece estar em um personagem que é sempre citado toda vez que a gente fala da disputa do cinturão vago, Habib no Magomedov. E há alguns motivos pra isso. Um é que o Habib segue sendo uma sombra enorme pra toda a categoria até 70kg. A dominância que ele teve enquanto estava lá e a forma como ele saiu nos próprios termos, deixaram aí uma mancha na legitimidade do topo dessa divisão. E então, como isso só vai mudar com o tempo, talvez por hora o ideal seja mesmo abraçar essa narrativa. Outra coisa é que tanto do Bronx quanto o Chandler tem algo a oferecer ali que nem McGregor, nem Poirier, nem Gate, esses suspeitos de sempre podem, que é o fator novidade. Um dos motivos pelo qual o Habib sempre cita que deixou o MMA, além da ausência do pai, é claro, e da promessa feita pra mãe, é que ele já não via mais desafio, não se motivava com o que estava ali oferecido, porque ele sentia que já tinha feito de tudo e também tinha limpado a sua divisão. Pois bem, tanto o Charles do Bronx quanto o Michael Chandler nunca estiveram frente a frente com o Habib no octógono. E mais do que isso, cada um dentro das suas características representam desafios únicos para o russo. Do Bronx com seu alcance bem maior e jiu-jitsu de primeiríssima linha, e Chandler com seu wrestling de alto gabarito e mãos pesadas. O cenário ideal é que isso desse um comichão em Habib, pra que ele pudesse, quem sabe, voltar e enfrentar o novo campeão, seja de cara ou algumas rodadas pra frente quando ele estiver já estabelecido. Porém, sinceramente, a gente sabe que tem uma chance grande disso não passar de pensamento desejoso. Mas não importa, de qualquer forma, trazendo o Habib pra discussão e colocando ele no bolo, já ajuda demais a promoção do evento do dia 15 de maio. Sabe quem fez isso muito bem, de trazer elementos externos que agregam a promoção e fazem você ganhar o jogo da atenção? Ele mesmo, Habib Nurmagomedov. Em janeiro de 2013, Habib veio a São Paulo lutar contra o Thiago Tavares, e apareceu na pesagem com uma camiseta que dizia, se sambor fosse fácil, se chamava jiu-jitsu. Pronto, só se falava nisso, a atenção do público estava garantida, e a vitória dele por nocaute ainda no primeiro round só ficou maior. Há alguns anos eu descobri que é um conhecido meu, que estava por trás dessa camiseta, o Eldar Eldarov. Ele é campeão super leve do Brave, um dos principais pupilos do Abdurmanap Nurmagomedov, e também só tem uma derrota na carreira, justamente pro Habib. Porque, ao que tudo indica, no Daguestão não importa se você é amigo do cara, se treina com o pai dele, vocês vão lutar do mesmo jeito. Eu liguei pro Eldar quando eu estava escrevendo esse roteiro, e perguntei pra ele de onde veio a ideia, o que eles queriam com isso, e ele me falou o seguinte. Ele tinha ido de córnea de um atleta do Daguestão ao Grand Island Judô, e viu alguém com uma camiseta que dizia, se judô fosse fácil, se chamava futebol. Ele riu pra caramba disso e ficou com esse negócio na cabeça. Ele comentou isso com o Habib antes da luta, ele adorou a ideia, eles fizeram a camiseta e trouxeram pro Brasil. Durante a pesagem, eles estavam sem internet, então não viram as reações. Quando chegaram no hotel e ligaram o Wi-Fi, o telefone estava infestado de mensagem, gente dos Estados Unidos, conhecidos, outros conhecidos, alguns até do Brasil, dizendo que os caras eram loucos de fazer isso em São Paulo, porque isso era uma ofensa muito grande, e era praticamente assinar uma sentença de morte. Mas era isso, era uma piada, uma provocação, uma jogada de marketing que deu certo, e chamou a atenção pra um cara, que até aquele momento meio que voava sob o radar. Tanto que as manchetes pós-luta sempre diziam, russo que provocou o jiu-jitsu vence, e esse tipo de coisa. O Charles ou o Chandler podem aparecer, talvez na pesagem ou antes, com uma camisa, com a cara do Habib, uma mensagem pra ele, ou falando do Sambor. Claro, podem, vai ser uma referência bem específica, mas também é uma possibilidade. Mas não precisa ser exatamente isso, o negócio mesmo é trazer Habib, esse fantasma que paira sobre a categoria peso leve, e se apoiar na notoriedade, na história, e no reconhecimento que ele já tem, pra a partir daí construir uma nova história. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí quem você acha que ganha de Chandler e do Bronx, e também qual é a sua ideia pra dar um gás na promoção dessa luta, que já rola daqui a pouco, né, tá perto. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar produzindo mais e mais conteúdo, participar do nosso conteúdo exclusivo, ter acesso às aulas de comunicação do Renato, você vai concorrer todo mês a belíssimas camisetas do sexto round. Pode ser esse modelo aqui que eu tô usando, que aliás o pessoal gosta muito, ou qualquer um outro aí do nosso cardápio, beleza? Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebelo, pra você fazer aquela maratona sexto round na sua sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!